Oi, inspetor. O roubo das bananas. Versão brasileira. Herbert Richards. O caso começou quando eu estava no ginásio da polícia dando ao sargento Dudu uma lição de autodefesa. Agora o sargento finge que você é um criminoso e você está atrás de mim com uma pistola. Eu vou fingir que estou lendo no jornal. Sim, inspetor. Sem problema. Tá legal. Eu estou bem atrás de você. Muito bem, espertinho. Levante suas mãos. Primeiro eu pego seu braço assim, depois eu faço isto. É isto. Um pouco disto. Um pouquinho disto. E se o bandido resistir, eu darei isto a ele. É isto. E mais um pouco disto. Depois, se ele não se render pacificamente, eu acabarei com ele com isto. Alguma pergunta? Sim. Como é um duplo exército da salvação? Alô? Sim, comissário. Um navio carregado de bananas foi sequestrado? Deve ser trabalho de uma gangue. Muito bem, monsieur. Sargento Dudu e eu já estamos no caminho. Sim, monsieur. É claro. Sargento Dudu, temos um trabalho a fazer. E não se esqueça a frase, sargento. Estou sempre alerta, mas o carro... George, George, onde esteve? Eu disse para ficar em seu quarto. Você quer ser caçada e levada para o zoológico? Você é um idiota mesmo? Roubando bananas? Eu pensei que fosse inteligente. Agora, entre ali e se eu ouvir um ruído seu, eu a deixarei de castigo Agora, entre logo ali, vamos Meus poderes de dedução finalmente nos levaram ao esconderijo da gane Espere aqui, Dudu, eu vou cuidar desses bandidos pessoalmente Se precisar de você, eu as subi Ah, caramba, aqueles bandidos vão se dar mal com ele O inspetor é muito forte, muito forte Alô, abra logo, aqui é a polícia Eu não fiz nada, sou um cara honesto, estou limpinho Talvez isso refresque sua memória Ora, essa, isso está parecendo uma casca de banana que foi comida Oui, mon ami, eu terei de prender você por causa disso Entregue-se Você não pode me prender por causa de uma banana Eu tenho os meus direitos Você teve a chance de se entregar, agora eu teria de usar a força Não use de violência comigo, eu sou inocente e não quero brigar Vamos lá, em frente, eu deixarei você me acertar primeiro Ah, está tentando me enganar, conheço esse truque Tente bater em mim, seu verme idiota Puxa, puxa, parece que o inspetor está dando um jeito neles Lembre-se, se precisar de mim, é só assobiar Não se preocupe, eu posso cuidar dele, só usei o método errado O inspetor é o meu herói, ele é tão forte Seu porco miserável, você teve sorte, quero ver fazer isso de novo Se precisar de mim, é só assobiar Ah, você quer mais, não é? É só assobiar Lembre-se, assobi Por que será que ele não assobiu? Ah, eu acho que ele não tem tempo para assobiar Vou logo avisando, seus bandidos Eu vou subir e vocês vão descer comigo Muito bem, Tira O que é que você quer? Tá legal, onde estão os outros sequestradores? Não há mais ninguém aqui, apenas eu Quer dizer que é você quem está batendo no inspetor? E o que você vai fazer? Ora, seu anão miserável, eu vou lhe dar uma lição Isso é por comer bananas Não, pai, por favor Não, não, não me bata mais Eu me entrego, eu me rendo Eu ensinarei você a não bater mais no inspetor Ele é meu herói Inspetor, eu capturei o homem que bateu no senhor E usei todos aqueles seus golpes Vamos, bandido Você está preso Todo por sua culpa O sacinho do du É o meu herói Ele é tão forte